O levantamento mostra um superávit recorde no mês de agosto, ou seja, as exportações brasileiras superaram as importações. O saldo das vendas do Brasil para outros países passou dos 5 bilhões de dólares. Em agosto do ano passado, foram um pouco mais de 4 bilhões de dólares. Crescimento de mais de 35%. O que antes era a expectativa do mercado financeiro, agora é realidade. O saldo positivo da balança comercial, entre janeiro e agosto deste ano, já supera todo o resultado do ano passado. Foram 48 bilhões de dólares até agosto, contra pouco mais de 47 bilhões do ano de 2016. Esse foi o melhor saldo já registrado para o mês, desde 1989. Ao todo, as exportações para o mês ultrapassaram os 19 bilhões de dólares. Uma alta de praticamente 15% em relação a agosto do ano passado. Os produtos mais vendidos foram milho em grão, minério de cobre e carne bovina. Já as importações totalizaram quase 14 bilhões de dólares. Um aumento de 8% em relação a 2016. O Brasil comprou principalmente combustíveis e lubrificantes, seguido por bens de capital, como automóveis e aviões. De acordo com o secretário Lelon Brandão, o resultado positivo é um sinal da recuperação econômica. A exportação ajuda a manter a atividade alta. Ela contribuiu com o PIB. Hoje teve a divulgação do PIB do segundo semestre. Ela aumentou na comparação do segundo semestre contra o primeiro. A exportação de bens e serviços, ela contribuiu com 0,5%. Cresceu 0,5%. Tinha crescido no trimestre anterior mais de 5%. Então, ela ajuda a atividade. E a importação, como a importação é basicamente composta por bens intermediários, são insumos para a indústria. Então, crescendo a importação de bens intermediários é um bom sinal. Sinal que a indústria está demandando e está produzindo.